Olá Insiders, aqui quem fala é Cleiton Lúcio, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E esse InsiderCast é especial. Então se você ouviu o Irineu por aqui andando, fazendo seus barulhos, saiba que é um episódio especial. Hoje nós completamos 100 episódios. Na verdade, esse é o cintésimo episódio e nós já fizemos mais de 100 entrevistas. E dessas 100 entrevistas nós fizemos mais de 4.500 minutos no ar. O InsiderCast chega a sua centésima edição e eu acho que esse é um marco muito importante para todos nós. Então há pouco tempo nós chegamos nessa data, não é mesmo pessoal? Opa Cleiton, que dia de celebração Insiders, eu estou muito contente. Porque nesse episódio histórico e de grande celebração, a gente vai falar sobre os episódios e as pessoas mais marcantes desse InsiderCast. O que está por trás do InsiderCast. Então a gente vai mostrar um pouco os bastidores aqui do InsiderCast e as pessoas que aparecem aqui, que somos nós três. Mas também as pessoas que contribuíram para que a gente chegasse nesse episódio 100, não é, Barro Rodrigues? Opa! Esse é o episódio número 100 do InsiderCast. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, Insiders! Se não fossem vocês, a gente não estaria aqui hoje. Um reconhecimento genuíno e que faz jus ao nosso lema de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. Como o Fá falou, a gente vai mostrar os bastidores do InsiderCast e também como o InsiderCast ajuda as empresas na sua comunicação efetiva. Fica com a gente, porque esse episódio está imperdível. E olha os entrevistados que temos aqui. Primeiro, Barro Rodrigues. Barro Rodrigues, dê o seu recado para os Insiders. Ah, mas o meu recado tem que ficar para o final, tem que ser o ápice do episódio. Ou não é? Você que é o nosso mestre da pauta. Para quem não sabe, o Fá é o nosso mestre, mora aqui da pauta. É o nosso rei das pesquisas. Bom, primeiro eu agradecer a todo mundo, principalmente a vocês dois, que toparam entrar comigo nessa jornada louca, nessa live maluca chamada InsiderCast. Agradecer mais uma vez os Insiders, agradecer a todas as nossas famílias que não aparecem, mas que estão sempre aqui apoiando a gente, dando força, dando gás para que a gente continue. E é isso, meninos. E o recado de vocês? Bem, o meu recado, eu acho que é realmente muito do que você falou, né? Agradecer a todo o apoio, a todo o carinho que vocês sempre tiveram com a gente. E, meu, não é fácil começar nada do zero. E o mais incrível, né, Irine, eu falei de comer o papel. Mas o mais incrível aqui é o seguinte, é... Esse projeto, ele foi muito... Foi concebido por nós três. E nós tentamos na Cariá Coragem. Então, é muito obrigado por você que confiou no nosso projeto. E, finalmente, a gente pode falar que, realmente, nós temos sucesso em tão pouco tempo. E o que você acha, Fábio? Pois, eu acho sensacional. Acho que a gente junta esforços com talentos que eu não tenho, que vocês dois têm, e que vocês dois não têm, que eu tenho. E isso que faz o diferencial do InsiderCast. Se a gente tem uma pauta boa, a gente tem uma produção muito boa, a gente tem vídeos muito bons. Então, a gente tem uma sinergia muito forte aqui, esse trio. E a gente só está chegando nesse centésimo episódio, graças ao trabalho conjunto de nós três, das pessoas que nos ajudaram, que não aparecem nas câmeras, que a gente vai falar hoje, e também das nossas familiares. Um agradecimento especial para o meu pai, que é um grande ouvinte do InsiderCast. Beijo no coração, pai. Beijo no coração! Então, vamos lá para a primeira pergunta. A gente não tem tempo a perder, hoje a gente está contra a parede, gente. Então, vamos lá. A gente chegou ao episódio 100, que é um marco histórico para o InsiderCast. Eu queria saber, Bá, como que surgiu a ideia de criar o InsiderCast, na sua visão? Bom, o InsiderCast nasceu há muito mais tempo do que ele realmente tem de vida. O Cleiton sempre me incentivou a fazer um podcast, mas eu nunca tive coragem de colocar ele na rua, em prática, sozinha. O Cleiton sempre me incentivou a ir atrás dos meus sonhos, ir atrás desse desejo que era de abrir uma empresa própria. Nesse desejo que eu tinha, passei por uma mentoria. No meio dessa mentoria, fui falar com o Fá, que há muitos anos atrás tinha sido meu cliente. e pediu um help aí, Fá, será que eu vou para o meio corporativo? Será que eu invisto na minha empresa? O que eu faço, meu Deus? E aí essa pessoa me disse que saiu do emprego e o que farei de minha vida? E a gente conversando, um virou para o outro e falou, vamos ser sócios? E nessa sociedade, o Cleiton também foi chamado aqui ao time, mais do que especial, porque ele também é um fundador, porque se não fosse a ideia dele lá atrás de ter o podcast, o InsiderCast não existia. E assim nasceu o InsiderCast, que em menos de seis meses é esse sucesso todo, graças... Ah, é o nosso CEO aí, Irineu! É que agora a gente não vai te ouvir. É, não, ele é um personagem à parte, é o nosso CEO. Cleiton, e na tua visão, o que você acha? O que é o InsiderCast? Como a gente fundou tudo isso aqui? Qual foi a pedra fundamental? Qual foi o mato? Primeiro mato a ser carpido? Olha, eu acho que... Você já falou que, em essência, eu vivia pegando no seu pé, porque o mercado corporativo, ele ainda é muito carente de comunicação humana. Então, eu sou oriundo de uma área que é desenvolvimento humano, eu, desde 2014, eu produzo conteúdos para a internet, então eu tinha um pouco de expertise em criação de conteúdos, né? E eu vendo você ali trabalhando com produção de conteúdos mais voltados para a área corporativa, eu acabei percebendo que existia uma necessidade que não estava sendo atendida, né, pelos grandes comunicadores da área. Então, por exemplo, eu vivia... Meu, eu ficava estressado, só por ela estar estressada, porque, tipo assim, eu não vou abrir aqui muitos bastidores, mas o meio da produção, às vezes, ele é meio triste, né? Às vezes, ele é meio cruel com os profissionais. E eu ficava, assim, com aquele sentimento de injustiça. Poxa, ela sabe fazer tudo, de ponta a ponta, e ela não tem um programa dela, ela não tem... O que ela sempre sonhou, que era uma empresa. Então, eu vivia falando, Bárbara, acho que está na hora, hein? Acho que está na hora, hein? Acho que está na hora. E o Insidercast nasceu dessa vontade. E o Fábio também, ele veio, né, um pouquinho depois dessa encheção de saco, muito para agregar a nossa visão corporativa. Porque, por exemplo, eu sou de uma área de desenvolvimento humano. Eu até brinco nos episódios, eu falo que... Meu, quando eu comecei a trabalhar com o mundo corporativo, eu tinha duas pessoas no LinkedIn. E hoje eu tenho mais de duas mil, né? É muito legal isso, assim. Mas o Fábio me ajudou muito, e eu acho que é essa sinergia que fez o Insidercast ser criado. Ele não está me causando. Nossa, o que eu tenho para falar aqui, dá sendo uma ideia empreendedora de nós três, e muito complementar uma outra. Eu vim do outro lado do balcão. Se você estava de um lado, eu estava do outro. 20 anos trabalhando no mundo corporativo. Fiz um trabalho em conjunto com a BAH, né, em 2013, na Aliança Segura. A gente fez a primeira rádio corporativa. Obrigado. Ou uma das primeiras rádios corporativas do Brasil para o público interno. Foi um case. Foi um trabalho incrível. A BAH deixou aquela marca, na época que a gente trabalhou juntos, que a gente fez uma tabelinha sensacional. E aí ela apresenta o Clayton, um cara que é fera no marketing digital, um coaching fantástico, um cara que agregou muito, com uma visão totalmente diferente da minha. Eu acho que a gente faz o InsiderCast ser diferente pela diferença que é entre nós três. A gente é muito diferente um do outro. Eu sou o corporativo, o chato, o coxinha. E vocês dois são a leveza que precisava para ter um pouco de dinamismo no InsiderCast. e a gente está chegando em 100 episódios, apenas seis meses de vida. Então, a gente criou esse canal inicialmente, era para fazer prospecção. Não era para ser o grande protagonista do nosso trabalho, mas acabou sendo e ele virou a empresa, muito maior do que a nossa agência, que a gente criou, que era para prestar serviços, como qualquer prestadora de serviços de comunicação. E era para ser apenas uma vitrine, e hoje ele se tornou muito mais do que uma vitrine bonita e que está chegando no seu centésimo episódio. É uma alegria muito grande participar dessa jornada com vocês, amigos. Bom, e falando em episódios, eu queria saber de vocês quais foram os três entrevistados que marcaram nesses 100 episódios, até aqui, que marcaram vocês. Qual que foi a gravação que vocês terminaram e falaram Caramba! Que emoção! Ou vou levar esse conhecimento para sempre. Olha, para mim, eu acho que é meio óbvio, né? Acho que o Dano é minuto, que me fez lembrar muitas coisas que eu havia me esquecido ao longo do tempo. Né? Porque, realmente, eu até brinco, assim, que, cara, o racismo é algo que deveria ser combatido com mais frequência. E aí é combatido hoje em dia. Não posso ser hipócrita e dizer que não. Só que, muitas vezes, em algumas situações que eu passava, né? E eu acabava meio que brincando com elas para eu não ficar me estressando. E aí a Ana trouxe de novo em sua tona e hoje em dia eu refleto muito sobre isso. Eu acho que outro episódio que me marcou muito eu acho que foi o do Davi Greenberg. Pela história dele em si, porque, realmente, ele é um executivo de sucesso, mas ele passou por um problema grave, que é o câncer. Eu acho que esse episódio eu acho que é o último, ou o antepenúltimo que ele foi postado recentemente. mas, como a gente está gravando aqui, talvez vai ficar um pouquinho para trás, então procurem. O Davi Greenberg. E eu acho que um outro episódio também interessante foi o do do Denis Santini. Que eu acho assim, cara, eu amo marketing, amo publicidade. E ouvir ele falando as histórias que ele falou, da maneira que ele falou, cara, foi sensacional. Então procurem também esses episódios que são sensacionais. E você, Fábio, o que você acha? Poxa, o mais marcante para mim foi o primeiro, com a Aline Eclair. Foi logo na primeira temporada, onde eu estava apresentando sozinho. Depois vocês entraram já na segunda temporada. Foi marcante por quê? Primeiro que eu tremei que nem uma vara verde. A gente estava fazendo o primeiro. O primeiro sempre é uma expectativa. Você não sabe se vai dar certo, se não vai para frente o projeto. E o projeto saiu. Foi muito legal o papo. Ela é uma escritora, uma especialista em marketing de conteúdo. É o episódio número um, que foi o ar no dia 7 de janeiro. Foi muito marcante para mim. O segundo, que foi muito marcante, foi da Edna, o episódio 3, que a nossa madrinha, ela mentorou a Bá no Instituto Vassalo Goldoni, no IVG. Foi um episódio fantástico. Foi o primeiro grande episódio que a gente pegou uma pessoa que é uma referência no mercado de atuação dela, uma grande empreendedora e que serve de muito espelho para a gente. e ela nos inspirou muito nesse episódio que a gente conversou com ela. Então, foi o terceiro. E o outro que me marcou muito, que mora no meu coração, é o episódio 27 com a Dalva Correia, na batida perfeita da escrita. Que conhecimento que ela tem, que empatia, que alegria que ela tem em transmitir o conhecimento dela. Ficou muito marcado como que ela recepcionou a gente, a forma como ela tratou a gente como entrevistador. realmente ficou marcado no meu coração esse episódio. E para você, Bá? Ai, é tão difícil escolher só três, porque a gente teve a graça de ter pessoas tão maravilhosas dando entrevista para a gente. Você já citou dois aqui que eu falaria, que são o da Edna. Só fazendo uma correção, ela é a mentora do projeto, do IVG, da mentoria. A minha mentora é a Eliana Gaspar. Um beijo para a Eli. Você também mencionou o da Dalva, que na própria gravação fica nítida a minha alegria de falar com a Dalva. Mas tem alguns, vários, três seria pouco, para eu citar, mas um que com certeza está marcado na minha história profissional, não só do Insidercast, é o do Icaro Kadoshi. porque é um episódio maravilhoso em termos de conteúdo, é um episódio bônus que a gente lançou. É um dos episódios que não é tão voltado ao mundo corporativo, mas que tem uma humanidade absurda. Vale muito a pena para tirar o véu do preconceito mesmo em relação à LGBTQI e fobia. Os meninos aqui passaram por essa transformação durante a entrevista mesmo, de perceber coisas que antes, enfim, viam diferente, vamos dizer assim. Acho que um outro que eu posso destacar aqui, eu tenho um orgulho tremendo da Gabriela Pontim, que foi ela que inspirou o nosso lema aqui, de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, depois de assistir ela falando do dia a dia profissional dela, de que quando ela chega em casa ela ainda faz janta para o marido, e que mesmo ela sendo uma executiva de alto escalão, ela ainda é uma pessoa, é um ser humano, é uma mulher, tem dores, que tem sentimentos, enfim, tem várias coisas. O Clayton também trouxe alguns que eu citaria aqui, que é o do Davi, o do Davi me marcou muito por ter uma questão de ter uma pessoa que eu amo muito, que passou por uma situação parecida com a do Davi, que é o meu tio. Eu mencionaria o da Lu, da Oticas Diniz, da Luciane Gomes, que foi maravilhoso também, de uma humanidade incrível. Vou passar um pouquinho, mas eu juro que você se sinta na resposta. E um dos últimos que eu me emocionei muito, porque justamente se eu não fosse empreender, a empresa que eu gostaria de trabalhar é o da Granado, que é o do Igor Lopes, que me marcou demais, assim como o da Paola, Paola não, desculpa, a gente, da Paloma, do Grupo Boticário, que foi o nosso primeiro com todo mundo junto. É o primeiro episódio da segunda temporada, o episódio 21, se eu não me engano, e vale muito a pena, porque era o primeiro episódio também da vida da Paloma, então ele marcou muito todos nós aqui. E, pessoal, em relação a conteúdos, quais são os três episódios que vocês indicariam para os insiders assistirem ou reverem ou escutarem novamente? Olha, temos de conteúdo o episódio 48 da Gabriela Pontim, Linderança Inclusiva, para mim ficou muito marcante. O conteúdo que ela trouxe ali para todos os líderes, assim, é um conteúdo obrigatório para você que é líder, para você que gerencia equipe ou que você almeja chegar a uma posição de liderança. A mensagem que ela passou, as dicas que ela passou, os ensinamentos são muito valiosos nesse episódio. Eu recomendo super se você ainda não ouviu o episódio 48 com a Gabriela Pontim. O episódio 66 com o Michel Jasper, meu Deus do céu, top of voice do LinkedIn, especialista em varejo, quem trabalha com varejo de qualquer segmento ou é empresário, simplesmente um funcionário, precisa ouvir esse episódio. Ele mostra um pouco como pode vender sem ser chato. Também serve para quem não trabalha no varejo que quer ser um vendedor, que ela almeja ser um vendedor. Ficou muito claro para mim nessa entrevista que todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Você pode não estar vendendo um produto ou um serviço, mas você está vendendo a sua imagem. E o outro episódio marcante foi o do Davi, Davi Ingridberg, do Arcos e Dourados. Impressionante a história dele. A gente se emocionou demais com a história de resiliência, de superação, de disciplina. Ele, que é um triatleta, ele faz as provas mais difíceis no esporte, enfrentou a doença mais letal do câncer e ele superou com todo o apoio do esporte, com todo o apoio da família. Ficou muito marcante para a gente esse episódio. Poxa, teria vários outros, mas eu vou parar aqui no terceiro. Para mim, eu vou destacar três episódios da primeira temporada, quando a gente ainda não estava junto com o Fá, nem eu, nem o Clayton. Mas eu me comia para poder estar junto, mas por outras questões ainda não podia. Mas eu queria destacar mais três mulheres, que são impressionantes. São dois em sequência, que é o episódio 14 e o 15. 14 com a Maristela Ianuzzi, da ONU Mulheres, e o 15 com a Mariana Orsini, da Dauquímica. Duas potências, duas mulheres, assim, que eu olho e falo, cara, eu quero ser elas amanhã. Assim, elas me inspiram demais. E o episódio 20, que é com a Cláudia Cervalo, que nos bastidores aqui, o episódio, na prática, teve 50 minutos, 40 minutos, no ar aí para vocês, mas o bastidor, gente, ele passou de duas horas. Então, assim, foi uma conversa que marcou muito para a gente. A gente falou com a Maristela sobre empoderamento feminino, com a Mário Orsini sobre sustentabilidade, e com a Cláudia sobre um ambiente mais humano, um ambiente de trabalho mais humano, principalmente no caso aqui, o nosso tema principal de comunicação. Mas são tantos episódios que a gente sai assim, a gente tem uma aula, uma mentoria particular a cada episódio. E para vocês que não sabem, a gente grava todo dia. Então, assim, é um MBA intensivo, todos os dias. É um conhecimento diferente todo dia. É muito mais do que um PHD que a gente está fazendo aqui nesse projeto. Exatamente. Tem muitos episódios que me marcaram que provavelmente as pessoas viram eu com o olho marejado durante o episódio, assim. Então, seria muito injusto eu falar todos, mas três episódios, eu acho que um que vocês não devem nem ter cogitado, mas eu acho que foi sensacional, foi o do Daniel Takaki. Cara, foi engraçado do começo ao fim. Quando eu falo marcante, não precisa necessariamente ser algo emocionante, assim, mas foi muito legal conversar sobre empreendedorismo com ele, porque ele trouxe uma visão sobre empreendedorismo que a gente simplesmente não tinha. E ele deu exemplos do cotidiano, e exemplos até muitas vezes engraçados, mas que quando você faz os paralelos, é completamente coerente. Então, um foi esse, eu acho que com a Vanessa Carvalho também, por eu adorar marketing, ela fala sobre marketing digital, também foi sensacional. E teve o do Ícaro, como a Bárbara disse, mas eu também colocaria o do Denis Santini aí, que além de eu ter gostado do episódio em si, do entrevistado, o conteúdo também foi sensacional. Então, eu recomendaria esses 3 barra 4 episódios. Olha que excelentes escolhas, eu acho que vai pôr muito em linha as nossas escolhas, acho que foi muito, é difícil escolher, né, os três melhores, a gente numeraria outros aí. Bah, agora eu quero que você não fuja dessa resposta. Quais são os três diferenciais do Insider Cast? Vende seu peixe aí. Olha, eu acho que o grande diferencial, um dos grandes diferenciais, antes de entrar nos três técnicos, vamos dizer assim, somos novos. Justamente pela interação que existe hoje, por sermos pessoas tão diferentes, mas que se complementam tanto, e que aprenderam, principalmente nesses seis meses, a se respeitar ainda mais como pessoas, como profissionais, a respeitar o tempo de resposta, inclusive de cada um aqui, durante a entrevista, a gente não sai atropelando um ao outro, e principalmente, a gente dá espaço para quem realmente tem o espaço, na vez ali, tem o palco, que é o convidado, né, trazendo essa, aí agora vamos enumerar as questões técnicas, trazendo a leveza no conteúdo, que muitas vezes é muito técnico, muito duro, que é difícil de explicar, trazendo principalmente a humanização, o coração de cada profissional aqui nas entrevistas, eu, sempre que eu, sou eu que vou fazer essa pergunta, eu falo que é a pergunta que a gente mais gosta, que é de tirar o crachá e saber quem é a pessoa, né, porque isso dá uma humanidade impressionante para os conteúdos, as pessoas se abrem de verdade, assim, e a gente consegue aliar isso a um conteúdo de extrema qualidade, eu acho que eu destacaria isso, além de outras coisas que acho que vocês vão trazer na resposta de vocês, né, Clay? Ela pegou todas as minhas respostas, assim, né, mas vamos lá, aprofundando aqui, eu diria que o diferencial é que nós somos três pessoas muito bonitas, mas, gente, brincadeiras à parte, assim, um dos motivos, de novo, um dos motivos que eu incentivei a Bárbara a criar um podcast e nasceu em Ciderfest foi realmente o teor humano. No mundo corporativo é praticamente impossível você sentar com pessoas executivas de nível C ou executivas de nível estratégico e conseguir conversar com eles de uma maneira tão simples e descomplicada. Normalmente, esse executivo ele vem com dois escudos, duas espadas, uma pistola e uma armadura para fazer uma entrevista com pessoas, entre aspas, desconhecidas, porque eles acham que em cima deles, essas pessoas desconhecidas querem tirar alguma vantagem ou querem fazer um hard news. E desde o primeiro episódio a gente sempre optou por isso, né? Não fazer nada polêmico. Tanto é, né, que eu vou abrir aqui um bastidor, tem algumas empresas que eu simplesmente não gostaria de entrevistar exatamente porque elas são naturalmente hard news. Não é porque o profissional X ou o profissional Y ele pode ser polêmico, mas não, tem empresas que trabalham em setores que são extremamente polêmicos e sensíveis. E aí eu sempre imploro, peço, gente, eu não vou entrevistar essa pessoa, não. Mas esse lance de humanização é muito difícil você encontrar. E o mais incrível é que, eu acho que até eles dois devem ter percebido isso, acho que da entrevista 70 para frente é quase uma unanimidade que no final do episódio, depois nos bastidores, todo convidado, ele, por livre e espontânea vontade, ele quer frisar que ele se sentiu muito bem, que foi muito bem recebido e que ele quer voltar de novo e que o conteúdo realmente é um conteúdo leve e que ele se sentiu bem e se sentiu acolhido por nós. Então, acho que, eu não vou falar outros diferenciais, porque a Bárbara já falou alguns que eu acho sensacional, mas humanizar algo que é muito difícil, como humanizar conteúdos no mundo corporativo, eu acho que é o nosso brilho diferencial. E partindo desse princípio, deixa eu só concluir aqui, eu acho que essa vai ser a grande, como posso dizer, a grande forma de criar conteúdos daqui para frente, até no mundo corporativo. Sinceramente, ninguém quer saber mais só sobre o número, isso você pega num clipping da vida, isso você pega num noticiário. Quando você quer assistir um conteúdo ou ouvir um conteúdo, seja um podcast, você quer ir além da informação, você quer saber quem é o ser humano, o porquê ele faz aquilo, como ele faz aquilo e o principal, o que motiva ele a fazer aquilo. E isso nós não vemos no mundo corporativo, infelizmente. Então, acho que esse é o grande diferencial da InsiderCast. E, Fábio, o que você acha de tudo isso? Poxa, já respondeu a primeira que eu ia falar aqui, mas vamos usar o termo que a gente utiliza, curadoria de conteúdo. Como a gente fala de curadoria de conteúdo, é aquela preparação minuciosa da pesquisa, do roteiro, mas não é só isso, é a forma como você lida com essas informações que é a apresentação. Não adianta você ter o roteiro, o melhor roteiro e não ter boas apresentações. Então, eu acho que esse trio que nós fazemos aqui, com essa curadoria de conteúdo, é o sucesso do, é um dos sucessos do InsiderCast. A outra que eu gostaria de citar é recorrência e periodicidade. Nosso podcast é diário, todo dia é um episódio novo, todo dia, 100 episódios. Gente, isso não é fácil, é desafiador para caramba. Não é só ligar a câmera e gravar, tem um monte de preparação antes, durante e depois, até sair o episódio. Então, eu citaria também a recorrência e a periodicidade como uma das fortalezas do InsiderCast. e para finalizar o propósito, a gente entrega um conteúdo para o público corporativo, um conteúdo que o público corporativo estava carente em receber. A gente promove a transformação da vida pessoal e profissional dos profissionais empreendedores. Eu acho que a gente acaba tocando alguns pontos muito sensíveis no mundo corporativo, que é essa humanização que a Bá comentou, que o Cleiton comentou, dentro de um conteúdo que agrega de forma educacional. Eu acho que esse é o grande diferencial, esse mix. Deixa eu citar mais um, a distribuição ou minichannel da comunicação. Cara, a gente faz a distribuição em áudio, em vídeo, redes sociais. A gente é muito diferente nesse formato, com formatos curtos, com formatos longos. A gente consegue atender uma vasta gama de um público muito diverso que quer consumir um conteúdo rápido e que quer consumir um conteúdo mais denso. Esse é o diferencial. Desculpa por citar mais um, mas esse não podia passar. Não, não, não vou desculpar, entendeu? Só porque hoje é um episódio especial, já vai querendo falar demais. Não, não. Claro que pode falar, né? Tinha que falar até mais, eu citaria até outras coisas. Mas agora, eu quero saber de vocês, o que vocês aprenderam apresentando o InsiderCast à frente da câmera, à frente do microfone? O Clayton já tinha um pouquinho dessa experiência quando ele tinha o canal dele no YouTube, mas o Fá sempre orientou as pessoas a gravar. Como que é hoje você gravar, Fá? Olha, para mim é totalmente diferente estar na frente da câmera, estar na frente do microfone. Eu sempre fui do bastidor, eu sempre preparei executivos, presidentes, diretores, autos executivos com o conteúdo para que ele fosse a estrela, para que ele performasse ou num palco de uma apresentação ou frente às câmeras ou dando uma entrevista para um jornal, para uma revista, para um site. É totalmente diferente. E eu aprendi, o que eu aprendi nesse InsiderCast? Primeiro, apresentar, transformar o conteúdo que eu possa produzir na forma verbalizada, tanto para a câmera, ainda não me sinto tão confortável na câmera quanto o Clayton, quanto você, mas conforme vai passando o tempo a gente vai aprendendo. É isso que é o legal. Se você se desafiar, então eu me desafiei. Eu fiquei com muitos receios no começo porque eu tinha medo de ser julgado, medo de ser colocado, nossa, ele não faz direito. então o que me brecou muito a começar um projeto como esse, de se expor, era justamente esse medo do julgamento. Então se for enumerar um aprendizado que eu tive, é superar um limite, um medo de ser julgado por outras pessoas para fazer uma coisa diferente, que é se expor em frente a uma câmera. Isso para o meu lado, mas em termos de conteúdo que a gente aprendeu aqui, se fosse enumerar, a gente aprendeu sobre diversidade e inclusão, a gente tem diversos episódios sobre o assunto, sobre empoderamento feminino, sobre o papel da mulher, liderança, temos temas ambientais e sociais de governança, a gente abortou muitos episódios, empatia, humanidade, felicidade no trabalho, o que está faltando muito no mundo corporativo, a gente vem trazendo no Insidercast, empreendedorismo e comunicação e marketing. nossa, como a gente aprendeu nesses oito pilares? Olha, eu acho assim, o que eu aprendi mais conduzindo o projeto eu acho que foi trabalhar em equipe, eu sempre trabalhei sozinho e foi até engraçado, uma das coisas que a gente discutia muito no passado era que eu não avisava as coisas, então se eu não fazia eu não avisava e aí quando a Bob se fotorava vinha o Fábio ou a Bárbara, pô Cleiton, você não fez? eu falei, ah, é, mas hoje não, eu aprendi realmente a trabalhar em equipe e para mim foi um aprendizado muito grande isso, porque assim, quando você trabalha com internet, por exemplo, eu era criador de conteúdo e eu fazia tudo, eu criava pauta, eu gravava, eu editava, eu subia o vídeo, eu divulgava, eu vendia e eu ainda fazia o contato com o cliente depois da venda, quando eu fazia os meus cursos. Então eu não sentia necessidade de comunicar com outras pessoas e cara, se você quer fazer algo grande, você precisa ir com outras pessoas, até tem um ditado africano que fala o seguinte, se você quer ir rápido, vá sozinho, se você quer ir longe, vá junto, não tem como você fazer um projeto grandioso sozinho, é impossível, desculpa, mas essa é a verdade, então se você está fazendo aí sozinho, parabéns, você é um guerreiro, você é uma pessoa que é determinada, mas se você quer ir longe, você vai precisar de outras pessoas, pessoas que te complementem nas áreas onde você é deficiente, então por exemplo, no meu caso, eu era uma pessoa individualista, entre aspas, no mundo do trabalho, e eu aprendi no mundo profissional que não, se você quer realmente performar, você precisa ter um trabalho em equipe, o que eu aprendi com os convidados, cara, eu sou a pessoa menos corporativa aqui, então cada episódio era uma aula para mim, então realmente o Fábio falou que a gente fez, a gente falou sobre diversidade e inclusão, e para mim, que eu era fora do mercado corporativo, diversidade e inclusão nada mais que era um termo para inglês ver, a gente costuma fazer essa brincadeira aqui, faz aí, só para dizer o que está fazendo, e não, a gente acabou percebendo que as empresas estão complementindo-se com diversidade e inclusão, na verdade elas veem hoje que diversidade e inclusão é um tema muito sensível pelo seguinte, se você tem uma diversidade, uma pluralidade de ideias entre a sua empresa, fica muito mais fácil você resolver problemas e desafios, que possivelmente se você fosse uma empresa homogênea nas características dos seus funcionários você não resolveria, então diversidade e inclusão é um tema muito sério para as empresas, marketing, marketing de causa, eu também aprendi muito, entre outras coisas, cara, todo dia é uma aula, todo dia é um pequeno, é uma aula de MBA realmente, então para mim é sensacional, todo dia eu sento aqui, quando eu vou fazer edição dos vídeos também eu aprendo muito, quando eu vou fazer os cortes eu tenho que ouvir duas, três vezes a resposta do convidado, então eu acabo aprendendo com eles, é sensacional. Bom, para mim, assim, tanto da porta para dentro, vamos dizer assim, da Insidercast para dentro como empresa, eu aprendi que eu tenho que ser talvez menos eufórica, talvez ouvir mais e falar menos, mas falar na hora certa, compartilhar as ideias, ouvir as ideias, já tenho ditado que dizem, que Deus deu uma boca para a gente, dois ouvidos, para a gente ouvir mais e falar menos, mas isso foi de grande valia para mim, porque hoje eu tento controlar a minha ansiedade, foi o segundo ponto que também eu aprendi e tenho aprendido muito da porta para dentro. Da porta para fora, esse projeto me mostrou que sonhos se tornam realidade e que quando a gente tem um sonho, trabalha com amor, com dedicação, com empenho, é inevitável que ele vire sucesso. em CyberCast, eu sempre digo que é a minha menina dos olhos e que ele tem dois pais e uma mãe e apresentar esse bebê para o mundo me mostrou que eu podia ir além do bastidor, me mostrou que eu podia assumir o microfone e estar à frente da câmera para apresentar para o mundo que a gente sabe fazer e sabe fazer bem feito. Tem uma coisa que eu fico extremamente feliz de ver e ouvir é como o Clayton mencionou agora há pouco que os convidados quando terminam a gravação falam puxa, eu me senti tão acolhido, parece que eu estou em casa, passou tão rápido, eu nem percebi. Cada vez que eu ouço isso de um convidado é como se a gente ganhasse o dia, é como se fosse... e por muitos meses isso foi o nosso pagamento porque a gente não ganhou dinheiro mas a gente fez com tanto amor, com tanto empenho que hoje a gente pode comemorar os frutos que o Insidercast está trazendo para a gente. E ouvir depois das pessoas que, nossa, que conteúdo de qualidade, nossa, como é gostoso ouvir vocês, é leve, é... do nosso editor, o Baca, beijo Baca, se não fosse você a gente também não estava aqui, que ele edita, edita de novo e ainda assim escuta depois porque ele quer ouvir o conteúdo que a gente tem para passar. Isso, assim, é... para mim, de novo, mostra que a gente tem competência, que a gente sabe fazer, o que a gente ama e que sonhos viram realidade. E, gente, queria fazer uma pergunta aqui, é... Qual foi a relação mais marcante que você teve com o Insider ou com o convidado? E por quê? Olha, eu vou falar aqui primeiro do ouvinte. A gente recebeu um recado faz alguns dias atrás de uma ouvinte que se prontificou a trabalhar de graça no Insidercast. Ela é uma ouvinte que acompanha o nosso trabalho, ela está procurando agora uma recolocação, mas ela queria participar do projeto para aprender e ela admira muito o projeto. Isso me marcou muito o fato dela estar querendo se prontificar a trabalhar sem nenhum tipo de ganho financeiro. E isso chegou a me arrepiar, eu dividi com vocês, na ocasião. A gente foi muito grato, assim, a essa... esse pedido dela, essa solicitação dela, mas isso me marcou bastante, que prova que a gente está sendo muito bem visto pela audiência e a audiência já está desejando conhecer um pouco desses bastidores. Até por isso que a gente está fazendo esse Insidercast número 100, porque foi o pedido de muitos ouvintes que acompanham o nosso trabalho que querem conhecer um pouquinho desse bastidor, porque a gente sempre está no papel de entrevistador e a gente sempre está falando um pouco da gente. Então, essa foi a oportunidade de a gente também estar mostrando esse bastidor para essas pessoas que nos pediram. Agora, do lado do entrevistado, o que mais me marcou foi a entrevista da Lu Diniz, da Ópticas Diniz, como pessoa, assim, sabe? Foi muito marcante a entrevista dela, a gente se emocionou demais. Ela chorou durante a entrevista ao contar a história dela de vida e ela se tornou uma grande amiga, uma grande parceira. Inclusive, ela indicou outros entrevistados. foi que nem uma árvore, sabe? Uma árvore que rende muitos frutos. Lu Diniz foi essa árvore frondosa que nos emocionou no episódio dela e depois indicou diversos outros frutos, como o Daniel Santini, que foi uma grande entrevista. Então, foram esses dois acontecimentos que me marcaram, tanto do lado do ouvinte quanto do lado dos entrevistados. e com você, Bah. Bah, só vou te corrigir em dois pontos. É a Lu Gomes, da Ótica Diniz, e o Denis Santini. Para variar, minha cabeça não me ajuda, né? Não tem problema. Obrigado, Bah. A gente está aqui para um ajudar o outro mesmo. É muito episódio, a gente se confunde mesmo. Eu acho que uma das coisas que mais me marcou com os insiders foi uma das interações que a gente recebeu quase no começo do projeto, quando a gente lançou o episódio do Ricardo Salles, que é o episódio número 5, que é um episódio também para a gente muito simbólico. O Ricardo foi um dos primeiros grandes nomes a ceder entrevista para a gente, mesmo com o projeto começando. Ele cedeu um espaço na agenda dele, conversou com a gente, e uma mulher trans veio perguntar para a gente como que ela se inseria no mercado de trabalho, porque era difícil para ela se recolocar. E a gente tentou, da maneira que a gente pôde, aqui fazer algumas pontes entre essa insider e empresas e instituições. Isso mostra que a gente tem, além de um lado de curadoria de conteúdo, um lado quase social de ajudar esses insiders de alguma maneira também. Seja com o conteúdo que a gente gera, seja com o relacionamento que a gente tem com esses entrevistados. Eu acho que isso marca bastante também. Em relação aos convidados, tem duas pessoas que eu estou lembrando aqui das histórias que me marcaram de maneiras diferentes e que a gente ainda não mencionou esses episódios aqui. Uma é do Marcelo Camargo, que está em um período sabático e que antes até da entrevista ele pediu para conversar com a gente, para saber como seria a rodada da entrevista, como seriam esses conteúdos. E ele mesmo deu a entrevista para a gente, ele só topou falar com a gente porque a gente não ia tocar em pontos mais corporativos, pelo contrário, ia dar palco a quem ele é. E isso ele não tinha encontrado em lugar nenhum. Isso me marcou bastante também porque mostra que um profissional do gabarito dele querer mostrar ao público quem ele é e esse público gostar disso por se ver na entrevista dele e saber que a gente conseguiu proporcionar isso é muito legal. E eu acho que um segundo que me marcou bastante pela trajetória dela como pessoa e pela posição que ela ocupa hoje foi o Dalí Abonadil, que hoje é vice-presidente da Ipsos na América do Norte, nos Estados Unidos, e que ela é de uma família super humilde, batalhou muito para chegar onde está e é mais um exemplo de mulher que chegou onde queria, de empoderamento feminino. E, assim, a Lia foi uma das que espontaneamente mencionou no final da entrevista que adorou o conteúdo, adorou conversar com a gente, se sentiu super em casa. mais uma vez, é nessas que a gente ganha demais. E para você, Cleito? Ah, meu, a minha é mais fácil, né? Mas vamos lá, né? A interação com o Insider eu acho que foi a do David Greenberg pelo reconhecimento dele, né? Eu acho que receber o elogio de pessoas assim é sempre muito bom. Mas do Insider também que me marcou bastante foi a Ana Minuto, como eu já disse, né? e do Ícaro Kadosh. Eu acho que foi sensacional a entrevista dele, um puta ser humano, sensacional. E, cara, foi muito diferente de tudo que eu imaginei, entendeu como seria? Até brinquei com ele no final, né? Poxa, olha, eu não tinha tanto contato com o mundo LGBT, então eu não sabia como me portar e ele foi super solícito e foi muito legal a entrevista. Eu recomendaria essas duas entrevistas da Insiders. Olha, agora vamos falar de business? vamos falar daqui do InsiderCast. A gente hoje é um programa diário, ele pode ser patrocinado pelas empresas, você que tem uma empresa, você pode patrocinar o InsiderCast, só que o InsiderCast vai muito além disso, ele oferece tanta curadoria do conteúdo das empresas, uma estratégia de comunicação mini-channel, o que é? Multi-plataforma, as empresas conseguem distribuir esse conteúdo em áudio, vídeo, redes sociais. e eu queria fazer uma pergunta para a Barra. Barra, quais são os atrativos para as empresas contratarem os serviços do InsiderCast? E o Fá não deixou momentaneamente, mas em breve ele volta, enquanto isso eu vou respondendo aqui. Eu acho que os benefícios de ter a Insider como uma parceira, seja a gente à frente do conteúdo ou seja contratando os nossos serviços, Fá, seja bem-vindo de volta. Eu acho que é isso que o Fá trouxe na própria abertura dele da pergunta, de que a gente é um serviço mini-channel, de que a gente tem todas essas vertentes juntas, vamos dizer assim, o áudio, o vídeo, o texto, acho que a condução que a gente faz do programa, a gente tenta ter sempre empatia com as pessoas que estão com a gente, não querendo ser mais que elas, pelo contrário, a gente está querendo aprender com elas, eu acho que na minha visão, os grandes benefícios seriam esses. E para você, Cleit? Bem, eu acho que além de tudo isso que você falou, é muito interessante a gente perceber, acho que eu já disse isso até um tempo atrás, no episódio, mas o mais interessante é o seguinte, eu acho que a maneira de como você vender e produzir conteúdos vai mudar daqui para frente, então, seja através do áudio, seja através do vídeo, seja através de textos, você precisa ter um conteúdo mais humanizado, sim. A pandemia veio para deixar as pessoas um pouco isoladas e através desse isolamento elas começaram a refletir sobre quem elas são, o que elas estão fazendo aqui, e eu acho que a grande sacada da pandemia, acho que para todo mundo, é o seguinte, é buscar valorizar mais o seu próprio tempo de vida nesse planeta, buscar valorizar mais as relações nesse planeta, buscar ter relacionamentos verdadeiros, e isso não foge no mundo cooperativo, no mundo cooperativo sim, as pessoas elas querem sim obter lucro, e não é vergonha nenhuma falar isso, na verdade é maravilhoso você ter lucro, mas elas também agora estão buscando conteúdos verdadeiros, porque ela quer, os heads de comunicação, os diretores, os CEOs, eles sabem hoje em dia que eles precisam ter parceiros verdadeiros do lado dele, e quando você comunica de forma humana, a sua marca se torna atrativa para esse tipo de pessoas, eu acho que, eu não vou lembrar o nome da pessoa, eu acho que foi Lucena, o sobrenome da pessoa, depois os dois vão me lembrar aí, Fernando Lucena, Fernando Lucena, da Marisol, isso, da Marisol, ele citou, de como o período da pandemia foi desafiador para a empresa dele, porque ele tinha fornecedores, ele tinha os stakeholders, e ele percebeu quem era quem na hora da crise, então alguns stakeholders não se importaram com a situação desafiadora, outros não, olha, tamo junto, então vamos, vamos passar por esse período junto, e esses stakeholders que falaram, não, tamo junto e vamos passar por esse período junto, provavelmente lá na frente, eles vão ser mais valorizados, e é isso que a nossa comunicação faz, porque a sua empresa, ela evidencia o lado humano que ela tem, a gente aqui, eu acredito que nós não conseguimos tornar algo que não é humano, humano, mas nós conseguimos com maestria tornar uma empresa que é humana, que está preocupada com a sociedade e que quer criar relacionamentos verdadeiros com seus stakeholders, tornar essa comunicação muito mais eficiente e assim você se tornar uma empresa muito mais vendável, eu acho que esse é o grande diferencial do Insidercast, e a gente faz isso na nossa empresa, criando conteúdos humanizados todos os dias, e a gente pode criar isso na empresa de vocês, seja através de um conteúdo patrocinado, seja através de um podcast proprietário, ou até mesmo nós podemos dar consultoria para vocês, e eu acho que esse é o grande diferencial da nossa empresa. Espera aí, vamos lá, pode falar. Voltei. A gente tinha falado aí da curadoria de conteúdo, que a gente trabalha todo esse contexto, faz um mergulho mesmo do que a empresa quer comunicar e transformar esse conteúdo de uma forma leve e divertida, eu acho que é um diferencial que as empresas têm que explorar nesse conteúdo de marketing, de conteúdo, que é uma tendência, essa abordagem leve e dinâmica que a gente já falou, a comunicação omni-channel, qualidade em áudio, vídeo, texto, você tem que atingir o seu público em diversos formatos, é importante fazer isso. Aposta no relacionamento, você gera relacionamento em interações como essa, num podcast, num videocast, você pode promover entrevistas com o seu prospect, com o seu cliente, com o seu parceiro, você consegue gerar relacionamento genuíno, principalmente agora, nesse período da pandemia, onde os eventos, a gente está tendo os eventos corporativos, as feiras, invista numa plataforma online, faça a diferença, o Insidercast pode te ajudar a operacionalizar tudo isso para você. Eu queria também falar uma coisa muito importante para quem trabalha com comunicação interna, você pode fazer os seus comunicados internos muito mais atrativos, por que você vai fazer o comunicado só escrito, durante anos eu trabalhei com comunicação interna, é muito importante você poder fazer com diversas ferramentas, do áudio, o vídeo, a rede social, construir cultura na tua empresa, compartilhar os valores da sua empresa, contar as histórias da equipe, a melhor coisa é o podcast, o videocast, os nuggets das redes sociais, não tem coisa melhor para você colocar na sua intranet em termos de conteúdo, você vai impactar de uma forma muito mais humana e genuína o teu colaborador e vai conseguir retê-lo na tua empresa. Outra coisa que a gente consegue fazer muito aqui no Insidercast é trabalhar com projetos de aprendizagem e desenvolvimento. Você pode ajudar pessoas de diferentes setores da sua empresa a aprender uma tarefa nova, a gente pode criar uma lista em áudio, em vídeo, com uma série de treinamentos. vamos deixar aquele learning chato que vocês têm nas empresas, vamos fazer um conteúdo genuíno, um conteúdo divertido, onde as pessoas queiram entender o processo que ela tem que fazer na rotina de trabalho dela. E essa é uma grande dica para você e a gente presta serviço e fica, ó, fica incrível. Você vai ver o engajamento que vai dar para os seus colaboradores. Olha, outro projeto, desculpa eu me estender um pouco, gente, mas integração de novos colaboradores. Por que não você mostrar a sua empresa a hora que o colaborador entra, você mostrar a história da empresa, os principais executivos, por meio de um conteúdo leve, dinâmico, em áudio, vídeo, que a pessoa consiga consumir em casa ou no próprio trabalho. Imagina ela ter os conselhos logo quando vai começar, o que ela tem que fazer logo no primeiro dia de trabalho. Isso pode ser tudo um conteúdo leve, um conteúdo que você consiga distribuir facilmente para todo colaborador. não precisa ter uma pessoa explicando para ela ou ela ainda não guia chato. Vamos simplificar e a gente faz esse trabalho também. Vamos trabalhar a marca empregadora. Fundamental atrair e reter talentos hoje. Você precisa muito mais do que segurar os seus talentos, atrair novos talentos. E isso você só consegue mostrando o que a sua empresa faz, o que a sua empresa trabalha, quais os valores da sua empresa. Transmita genuinamente e a gente ajuda você a atingir esse objetivo. E treinamento e capacitação que eu falei, que é muito importante, você tem diversos formatos para fazer isso e a gente está aqui disponível para ajudar a tua empresa a se destacar com seus colaboradores, com seus clientes, com seus prospects, com todo esse mercado. Isso aí. Eu acho que tem até mais uma coisa que dá para incluir na tua resposta, Fá, é que a maneira que a gente faz dos conteúdos aqui também é uma maneira acessível a pessoas, por exemplo, de baixa visão, com áudio ou com pessoas que têm algum outro tipo de limitação, através do vídeo que a gente pode fazer ele legendado. Enfim, também é um meio inclusivo de comunicação. Mas agora é a pergunta que não quer calar. A gente tem tantas vantagens, a gente é tão... a gente é acessível, a gente é customizável. Cleiton, responde assim para a gente. Claro que é. O Insidercast pode ser tanto para o pequeno empresário quanto para o profissional liberal, que eu acho que é um nicho que realmente deve ser olhado com muito carinho, quanto para multinacionais. Acho que hoje eu posso abrir aqui que a gente trabalha com algumas multinacionais. Então, nós trabalhamos o canal Omnichannel com algumas multinacionais, mas nós também podemos prestar serviço para o pequeno empresário e para o profissional liberal. E assim, se comunicar hoje em dia de maneira urbanizada é se comunicar de maneira eficiente. Por exemplo, vamos pegar um exemplo do setor médico. Existem N médicos, mas o médico que vai se destacar é aquele que tem o podcast, é aquele que tem uma rede social ativa, é aquele que tem o YouTube ativo. E a gente pode ajudar esse médico a produzir o conteúdo dele de uma maneira muito mais humanizada. E principalmente, se o médico ele é um profissional muito técnico, porque tem aquele tipo de profissional que ele fala de uma maneira muito técnica específica, ele vai precisar de alguém ajudando ele a criar um conteúdo mais humanizado, a criar um conteúdo mais palatável para o grande público. E quando você é um profissional que entende que se comunicar com o grande público é a chave para o sucesso do seu negócio, você percebe que sim, você precisa de um conteúdo humanizado, eu vou bater de novo nessa tecla porque é muito importante, você precisa de um conteúdo que seja palatável ao grande público e não é tão caro quanto você imagina, na verdade, hoje nós temos valores muito acessíveis, tá? E assim, podcast é uma das mídias que mais cresce, na verdade, é a mídia que mais vai crescer esse ano, né, Bárbara? Depois você me corrigir se eu estiver errado. Mas é a mídia que mais cresce e é uma mídia que, por exemplo, você não tem tanta concorrência porque você usa o canal auditivo do seu prospect. Então, ele não requer estar ali olhando o tempo todo você falando, ele pode estar lavando louça, ele pode estar correndo, ele pode estar na academia, ele pode estar em qualquer lugar e ele pode estar ali consumindo o seu conteúdo. Então, nós temos essa grande vantagem de ser uma empresa nova e por ser uma empresa nova nós temos um olhar muito mais customizável do que, desculpa falar aqui, mas do que as agências que são mais enraizadas e são engessadas, tá? Então, você pequeno empresário, você médio empresário ou você talvez CEO ou Head de comunicação ou responsável por uma área de comunicação numa multinacional, eu acho que você deveria olhar com um pouco mais de carinho para uma comunicação mais humanizada e mais eficiente, sim. Então, nós somos customizáveis. É, você falou dessa questão da customização, o fato de ser telemade, né, sob medida, a gente consegue fornecer um produto que é adequado a qualquer tipo de empresa, independente do porte dela e você também tocou num ponto importante de instituições também que precisam desse trabalho e também pessoas, pessoas que precisam desenvolver a sua marca pessoal. A gente vê poucas pessoas que têm destaque no mercado sabendo utilizar de uma forma estratégica a comunicação a favor dela e muitas pessoas têm condições de investir num tipo de comunicação dessa, um omni-channel, um tipo de comunicação que tem uma corredaria de conteúdo acessível e a gente pode fazer esse trabalho para essas pessoas também e são produtos muito acessíveis. Conversem com a gente, a gente vai fazer uma proposta sob medida para a sua empresa, para você e com certeza você vai ter muitos resultados com esse trabalho. Eu acho que também acrescentando aqui a resposta dos meninos, a questão da gente fazer tudo a oito mãos mesmo. A gente faz aqui um trabalho em conjunto com o cliente. A gente entra com a nossa expertise, mas a gente sempre tenta trazer o lado do cliente, sentir as dores do cliente para que esse conteúdo saia o mais humanizado e customizado possível. Eu acho que esse também é um diferencial de ver o brilho no olho do cliente quando a gente propõe alguma coisa, alguma ideia e a gente construir em conjunto toda essa parceria. E, gente, vamos falar um pouquinho mais agora sobre como é o bastidor do InsiderCast. Queria que você contasse um pouquinho do que você realmente faz no InsiderCast, cada um. Olha, aqui todo mundo faz um pouco, hein? Todo mundo aqui arregaça as mangas, não tem... A gente está fazendo de tudo, a gente pinta a borda, bate o escanteio, cabeceia, faz o gol, mas, assim, cada um tem uma caixinha, na verdade, aqui no InsiderCast. No início, eu lá, eu fazia a produção, depois a Bá assumiu a produção agora do InsiderCast, mas o que eu mais gosto de fazer, o que eu faço hoje é a questão dos roteiros, a curadoria do conteúdo, né? Desde quando a gente busca o convidado, que é nós três que nós indicamos os convidados, mas desde quando a gente busca o convidado, fazer uma pesquisa sobre ele, fazer o... traçar um conteúdo que seja estratégico, pensando não só no convidado, mas na audiência que a gente vai atingir que é o mercado corporativo. O que a gente pode agregar para essas pessoas? Então, o trabalho que eu gosto muito de fazer no InsiderCast é esse, que é esse trabalho de roteirização. Nós três apresentamos, como vocês podem ver, e a gente, também, por ser o mais corporativo da turma, eu acabo fazendo a parte financeira, administrativa, um pouco mais, comercial, contrato, mas a gente vai... todo mundo faz um pouquinho mais, todo mundo faz tudo, mas alguns fazem umas caixinhas a mais, outras a menos, mas todo mundo aqui tem que arregaçar a manga e trabalhar com esse projeto. Isso que faz a diferença aqui no InsiderCast. Bom, como o Fábio mencionou, eu cuido da produção hoje, mas não só da produção de contatos, vamos dizer assim, eu não faço só a ativação dos contatos e agendamentos, mas também faço o pós-produção do InsiderCast. InsiderCast, então, de dividir a edição aqui com o nosso querido Baca, depois de fazer a publicação dos episódios, o controle dessa produção, que dia entre o quê, o texto de apresentação desse podcast, as capinhas, a gente, como o Fábio falou, a gente pinta a borda e churrei aqui, né? Todo mundo faz um pouco de tudo, também busco alguns entrevistados, né? Para a gente trazer dentro da nossa proposta, que hoje é muito única, era uma coisa que eu batia muito na tecla com os meninos de vamos ser diferentes, o que a gente pode ser de diferente, né? Num mundo que tem tanto podcast, o Peyton falou sobre o crescimento do podcast, realmente, tem crescido muito, mas o que torna a gente diferente é a gente buscar essa humanização e trazer para o mercado corporativo quem são as pessoas, né? Quem está nos bastidores? Então, eu acho que, como o Fábio brinca em alguns episódios, ele é o corporativo, o Clayton é a pessoa mais por fora do mundo corporativo, né? Que faz, às vezes, de vocês, insiders, com as dúvidas, com as perguntas, muitas vezes, e eu sou a pessoa mais coração, às vezes, até demais, né? Eu acho que é um pouquinho disso. Bem, a gente faz, realmente, como o Fábio disse, cada um ajuda um pouquinho em todas as caixas, né? Seja na negociação, seja... Tudo passa por todo mundo, né? Por exemplo, o Fábio manda a pauta e a gente pode ali optar em opinar em alguma coisa. Olha, Fábio, essa pergunta aqui não ficou tão interessante, talvez você vá para esse lado aqui, né? Na hora da edição, a mesma coisa. E, assim, a minha parte, realmente, é a produção de vídeo. Então, se você vê um corte ou um vídeo no YouTube ou um vídeo na internet em qualquer lugar, sou eu que a mãozinha aqui fez. Outra coisa também, eu trabalho muito com a gestão das redes sociais. Então, os posts, na maioria das vezes, sou eu, mas a Bárbara também posta, o Fábio também posta. Então, assim, a gente trabalha, realmente, ali. Cada um tem a sua caixinha, né? Por exemplo, eu sempre estou pensando em alguma estratégia de marketing, alguma coisa, mas precisou, por exemplo, de alguma coisa, o outro já veio e socorre. E isso é legal porque, querendo ou não, vai ter momentos que, por exemplo, um vai estar um pouquinho disposto, como já teve episódios que eu não participei, como teve episódios que a Bárbara não participou. O Fábio ainda não teve essa oportunidade, mas se ele precisar um dia, sei lá, tirar férias, poxa, gente, estou cansado aqui. Ele sabe que ele pode sair tranquilamente, que eu e a Bárbara já dá conta. Então, assim, cada um tem a sua caixinha, mas todo mundo faz um pouquinho de cada coisa e eu acho que é por isso que realmente o InsiderCast funciona. Porque lembra, quando eu falei de diversidade e inclusão, nós três somos pessoas muito diversas. Nós ainda temos o Pug, que é o senhor, que o Eninio, ele não apareceu aqui no começo, porque ele estava causando, ele estava comendo aqui e aí ele foi retirado da sala, porque ele ainda estava colaborando. Mas, assim, brincadeiras à parte, por exemplo, eu tenho o meu perfil, o Fábio tem o perfil dele, a Bárbara tem o perfil dela, e nós três nos complementamos nas nossas deficiências e nós nos ajudamos também com as nossas potencialidades. Então, é muito divertido eu trabalhar aqui, porque, por exemplo, nas minhas deficiências eu sei que eu posso contar com a Bárbara e com o Fábio. Assim como o Fábio também, por exemplo, ele falou que não tem tanta facilidade com câmera, mas a gente ia lá e indicava, olha, faz isso aqui, faz isso, né, mexe na iluminação ali e tal. Então, cada um vai ajudando o outro e, assim, a gente vai crescendo de maneira, como posso dizer, uniforme e mais rápida. Olha, tem uma pergunta aqui que é muito interessante. Quem é Bárbara Rodrigues? Ai, meu Deus, agora é difícil, hein? Acho que é a pergunta mais difícil aqui do nosso roteiro, da nossa pauta de hoje. Pergunta de um milhão de dólares. Nem eu, só sei que nada sei. Eu acho que eu sou uma pessoa que sempre foi apaixonada por áudio, essencialmente por música. Disso fui fazer rádio e TV, disso cair no mundo do rádio. Do mundo do rádio veio o mundo do podcast e hoje estou aqui com a nossa empresa, com o nosso Insidercast, minha menina dos olhos, como eu disse anteriormente. Eu acho que eu sou, muita gente fala que eu sou uma menina, mulher, moleca, insegura, muitas vezes, mas, ao mesmo tempo, como diria minha mentora, Eliana, uma potência. É muita potência! E, às vezes, essa potência extravasa na alegria, mas também extravasa, às vezes, no outro lado. Uma pessoa que é apaixonada pelo que faz. cada projeto novo, cada podcast novo é uma alegria para mim, é um brilho no outro diferente, é um frio na barriga, é um medo, mas que depois dá uma felicidade sem tamanho quando a gente vê realizado. Eu acho que é assim que eu poderia me definir, uma pessoa que gosta de fazer sonhos virarem realidade e de tirar do papel a ideia e fazer ela acontecer. Fica roubando minhas falas aí, garoto. Cara, é muito engraçado, né? Esse tipo de pergunta a gente costuma fazer para os entrevistados ou coisas parecidas assim e a gente não percebe o quão difícil é, né? Mas, assim, eu acredito que eu sou uma pessoa que não sabia muito o que queria da vida. Na verdade, quer dizer, eu sempre quis o que eu... Sempre soube o que eu quis, mas não sabia como chegar lá, né? Então, por exemplo, eu contando um pouquinho da minha história, eu fiz algumas faculdades e eu nunca terminei nenhuma. Eu fiz ADM, fiz Economia, fiz Ciências da Computação. Eu acho que eu fiz um semestre também de Psicologia, não vou lembrar agora. E deve ter outra faculdade ainda perdida no meio do caminho. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de aprender muito e eu sempre falo nos episódios, né, que você tem que ligar os pontos. E quando eu olho para trás e ligo os pontos, eu vejo que realmente, né, muitas das coisas que eu fiz no ano passado me ajudaram a chegar aqui, né, e me ajudaram a colaborar com o projeto. Então, por exemplo, desde 2014 eu trabalho com produção de conteúdo. Então, por exemplo, eu tive que aprender a gravar, eu tive que aprender a editar, eu tive que aprender a produzir vídeos, eu tive que aprender a criar conteúdos em imagens, eu tive que aprender a me portar nas redes sociais, eu tive que aprender a me comunicar. E, cara, eu não tive nenhum professor, assim, né, acho que a vida um pouco me ensinou a ser essa pessoa que eu sou hoje. Então, assim, eu sou uma pessoa sonhadora, eu sei onde eu quero chegar, eu sei que esse projeto, ele é muito importante, não só pra mim, mas acho que pro Fábio e pra Bavaia também, e é uma oportunidade da gente deixar um legado aqui na Terra, né, sendo uma das pessoas que tornaram a comunicação corporativa algo mais humano. quem eu sou de verdade, eu acho que nem eu sei, mas eu tô descobrindo a cada dia. Mas eu, resumidamente, eu sou uma pessoa sonhadora que quer um mundo melhor pras pessoas que viram depois de mim. Eu acho que eu posso falar, eu sou isso. Olha, minha, quem sou eu é uma pergunta muito difícil, mas se eu fosse resumir, eu sou um Fábio Peralta. na infância, fui muito Peralta, fazia bigodinho no escapamento do carro, até que um dia dei mal, o carro parou depois de longa viagem, eu queimei minha boca. Inteira. Eu sou um Fábio que gostava do Bozo, do palhaço Bozo, que um dia pegou um pedaço de bolo e jogou no rosto de uma outra pessoa que eu nem conhecia direito numa festa, que tem cicatrizes no corpo inteiro, na testa, no braço, na perna, porque andava de skate, andava de bicicleta na rua, que tocava a campainha do vizinho e saia correndo, que soltava a pipa com linha cortante, mas que também se tornou apaixonado por comunicação e pelo jornalismo desde a época que meu pai comprava o jornal lá, assinava o jornal antigo JT, e eu lia ele pelo menos nos domingos, sábados e domingos de cabo a rabo, e isso me fez ter uma paixão por jornalismo e por comunicação que começou desde lá, e por ser peralta, meus pais sempre falavam, você nunca vai fazer as coisas sérias, nunca vai conseguir fazer as coisas sérias, mas foi uma transformação na minha vida, depois de tanto aprontar na infância, se tornar uma apaixonada por jornalismo, por comunicação, e reencontrar o meu verdadeiro propósito que é a comunicação, que é se conectar com as outras pessoas por meio da fala, da escrita e das ondas do podcast. Bom, e falando então em profissão, Cleiton, quais foram os seus maiores desafios profissionais? chegou a hora da gente fazer o que a gente faz no InsiderCast, as perguntas que a gente faz no InsiderCast, quais foram os seus desafios? Caraca, quem vocês querem acabar comigo? Eu acho que eu falei um pouco de mim na última resposta, mas assim, os meus maiores desafios pessoais, eu acho que está intimamente ligado com os profissionais, que é o seguinte, descobrir quem eu sou e o que eu queria do mundo, o que eu queria fazer no mundo, o que eu queria também fazer, aproveitar do mundo, extrair do mundo, dar para o mundo e sair do mundo. Eu acho que eu acabei descobrindo o que eu quero sim me comunicar, eu quero sim, através da comunicação, transformar o mundo num lugar melhor. Eu acho que um grande desafio foi realmente assumir o meu lugar como protagonista na minha vida, entendeu? Eu acho que a maioria das pessoas não conhece pouco a minha história, mas eu sou uma pessoa que, cara, estava lembrando aqui que, por exemplo, eu morei em Coticiço, e é muito engraçado perceber isso, né? Eu morro no morro e como uma pessoa que mora em Coticiço e morro quer ter a pretensão de grandes coisas, coisas grandiosas. E eu sempre tive esse sonho, é muito engraçado isso, eu lembro que com 12 anos eu fiz uma redação na escola e a professora pegou assim a redação e falou, caramba, de onde que você tirou essa ideia? que eu falava assim, não, você tem que ter força de vontade e determinação para fazer aquilo que você quer. Não importa o tamanho do seu sonho, se você conseguir, se você pensar todos os dias uma maneira de realizar ele, você vai caminhar cada vez mais para ele e inevitação caiu. Leiton caiu, mas a gente continua aqui e a hora que ele voltar e termina a resposta dele. Fá, quais foram os seus desafios profissionais? Os meus desafios profissionais começaram desde a época da faculdade. Eu só consegui fazer faculdade porque eu financei a faculdade. eu não conseguiria me formar em jornalismo se eu não tivesse tido o apoio de um financiamento que na época era chamado FIES. Foi muito desafiador esse período, foi o ponto de virada mesmo para mim, porque talvez eu não teria feito faculdade e continuado minha jornada profissional com comunicação. Voltando um pouco antes, a gente teve um plano Collor de 92 que foi um golpe muito duro nas famílias brasileiras que afetou bastante financeiramente em diversas famílias. A gente teve que mudar de escola, estudava numa escola particular e teve que voltar para uma escola pública. Na época, o SESI, que não era pública, mas é uma escola da indústria, foi também um choque na época por conta da situação da inflação do país, toda aquela conjuntura econômica. Depois veio a faculdade que eu mencionei. Para mim, foi muito difícil também tomar a decisão de morar um tempo fora do Brasil, já casado, para estudar inglês. Eu tinha juntado, feito algumas economias para investir no meu desenvolvimento e apostei nisso, porque trabalhava numa multinacional, precisava desenvolver mais a língua e ter mais oportunidades. Então, eu apostei, fui para Bristol, na Inglaterra, passei um período lá longe da família. Foi muito desafiador para mim, foi uma conquista conseguir fazer isso. Trabalhar fora do país, acho que para mim foi um grande aprendizado. Trabalhei em Munique, na Alemanha, ter contato com outras culturas, com outras pessoas. Foi um grande aprendizado, um grande desafio também você lidar com outro idioma, lidar no trabalho, se expor em outras línguas, se expor no inglês, na Alemanha. Foi muito desafiador para mim. E também eu me desafiei a fazer uma outra especialização, eu fiz um MBA em investimentos pelo IBMEC, que era um sonho antigo de cursar um curso diferente da área de comunicação, me desafiar a fazer uma outra coisa. Eu sempre fui péssimo em matemática, patinava na escola, mas eu fiz o MBA, concluí o MBA, assim, essa parte educacional para mim me marcou bastante, foi muito desafiador para mim. E, por último, o mais desafiador foi, depois de mais de 20 anos no mundo corporativo, tomar a decisão de entender que o ciclo tinha acabado, que o ciclo tinha terminado e começar um novo ciclo, que é o ciclo do empreendedorismo, que agora comecei no Insidercast. Então, eu entendo isso como uma decisão desafiadora, você sair de uma zona que você tinha um domínio, um conforto, para sair de um ambiente totalmente onde você vai aprender muito, mas que é muito incerto, mas que hoje tem se provado que foi uma decisão muito acertada. E para você, Eva? Bom, eu acho que profissionalmente falando, eu tive alguns, não sei se desafios, a minha faculdade eu paguei praticamente sozinha, trabalhava para pagar a minha faculdade, então, eu tinha que entregar foto lembrança de final de semana, para ganhar 50 reais e completar o valor da faculdade, fazer outras coisas para poder complementar a renda, eu trabalho desde os 16 anos, fui a rimo de família por um bom tempo, trabalhei em lugares que eu tive, como que eu posso dizer, assédio moral, de chegar na faculdade chorando, porque o meu chefe na época gritava comigo, não só comigo, com todos os meus colegas ali, e eu chegava bem abalada de ter dias de não querer ir mais, depois fui trabalhar no lugar que eu amava, fiquei por sete anos, onde eu aprendi demais, 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 onde eu conheci o Fá, na minha trajetória profissional, e aí veio o grande choque, porque daquelas coisas que às vezes a gente se acomoda na vida, que a gente não espera, a gente acabou perdendo uma grande conta, um grande cliente, por conta disso não pertencia mais ao quadro da empresa, vamos dizer assim, e aí me vi desempregada, depois de sete anos, e não tinha registro, então eu não tinha nada, não tinha benefício nenhum, não tinha garantia nenhuma, e o que eu vou fazer na minha vida? Foi aí que eu fui vender coisas importadas com o Clayton, a gente foi vender sapato, foi vender bolsa, e aí veio a crise lá fora, o dólar altíssimo de novo, me vi na situação de, meu Deus, o que eu vou fazer? Até que consegui uma chance numa produtora, onde eu aprendi muito também, onde eu sou muito grata, mas chegou um ponto que eu queria mais, eu queria o reconhecimento, eu queria ter o meu espaço, eu queria ser conhecida no mercado por aquilo que eu amo fazer, por aquilo que eu sei fazer, e que eu tento fazer da melhor forma possível, então, acho que foram alguns desafios, aí quando a gente veio montar o InsiderCast, quantos desafios a gente teve nesses seis meses, quantas dificuldades a gente teve, a gente ficou um bom tempo sem receber absolutamente nada, como a gente falou aqui, mas deu tudo certo, início de um sonho e deu tudo certo, então, acho que foi isso, Cleiton, complementa para a gente a sua resposta, por favor. Desafio aqui também, viu, talvez o áudio agora fique um pouquinho diferente, porque o iPhone, eu tenho que falar, fazer uma crítica construtiva à Apple, tá, Apple, faz um celular que tenha mais bateria, tá, muito obrigado, penso no meio ambiente, já sei que vocês gostam, mas faz um celular que tenha mais bateria, pelo amor de Deus, mas gente, como eu estava falando, assim, acho que um grande desafio pessoal e profissional foi realmente assumir o meu lugar de protagonismo na minha própria vida e em relação ao mundo ao meu redor, né, como eu falei na minha resposta, cara, eu morei em Cortiço, eu morei em Morro, eu tinha praticamente quase tudo para dar errado na minha vida, né, e é muito engraçado que eu sempre tive uma estrutura muito forte na minha família, se eu contar a história dos meus pais aqui, acho que vai ficar muito emocionante e não vai dar muito certo, mas assim, eles são exemplos da minha vida e são pessoas que sempre me ensinaram realmente isso, né, se você quer alguma coisa, você vai e faz, não tem que ficar se lamureando, não tem que ficar reclamando da vida, pode ser difícil e vai ser difícil, né, como até costumo falar nos episódios aqui no InsiderCatch, cara, se você quer algo e esse algo é muito relevante para você, vai ser difícil e que bom que seja difícil porque através dessa dificuldade, desses desafios, você cresce como ser humano, tá, então acho que o grande desafio na minha vida, tanto profissional quanto pessoal, foi realmente aceitar que as coisas que eu queria eram desafiadoras e pagar para ver e acho que foi isso que eu acabei aprendendo muito aqui no InsiderCash porque, como a Bárbara disse, a gente passou meses e meses aqui sem receber um real, o nosso pagamento era o parabéns, o seu conteúdo é muito bom, entendeu? E hoje a gente pode realmente falar que nós, sim, nós somos uma empresa rentável e que a rentabilidade eu acho que só tende a crescer aqui, mas pessoalmente falando, isso foi um grande desafio para mim, tomar posição na minha própria vida, mas agora eu também queria fazer uma pergunta aqui para vocês, Insiders, eu queria que vocês me respondessem com uma palavra ou um nome a pergunta que eu vou fazer, Fábio, qual é o seu maior medo? Morrer? Morrer, morrer. E você, Bárbara? Principalmente a família, morrer. Ah, é. Meu maior medo, eu acho que é, eu sou muito medrosa, né? Então, respondendo uma palavra só é meio difícil, mas eu acho que, eu tenho medo de morrer, mas eu acho que medo de passar pela instabilidade que eu já passei um dia de novo, sabe? Eu acho que é isso. Cara, assim, eu fiz um curso de leader training, acho que o Fábio também fez, a gente até conversou no bastidor, e lá nesse curso tem a famosa ferida mortal, né? Que você lida com o seu maior medo. E, cara, é muito engraçado isso, mas o meu maior medo era fracassar. Vocês acreditam nisso? Fracassar. Sempre foi o meu maior medo. Fracassar. E qual que é a melhor comida para vocês? Ah, eu acho que, bom, eu adoro um passeio gastronômico, né? Então, assim, eu misturo desde o sanduíche com o nescau batido, né? Um hamburgão com o nescau batido, eu gosto de uma trecheira, né? Como diz o meu grande amigo, o irmão Tomás Elcio, eu gosto do pesado, então, adoro uma lasanha, ao mesmo tempo eu adoro um sushi, um hamburgão, o saudável, eu como também, eu não sou chata para a comida, mas eu gosto mesmo da trecheira, e vocês? Cara, essa pergunta aí para mim é complicada, você tinha que perguntar o que eu não gosto, porque ainda não achei. Eu gosto de tudo, cara, não tem tempo ruim para mim, não. Mas assim, comida favorita? Caraca, meu, eu acho que é uma comida da Outback, qualquer uma. Show. eu curto muito churrasco, principalmente pela saudade de fazer churrasco nos domingos do meu pai, meu pai faz um churrasco maravilhoso, e o churrasco é um jeito de reunir a família, é muito marcante para mim o churrasco. É sensacional. E, gente, uma pergunta aqui, é praia ou campo? Ah, eu sou suspeita a falar agora, né? Porque agora a pessoa já mora na praia, assim, eu gosto dos dois, na verdade, né? Mas hoje, morando na praia, eu vejo a qualidade de vida que tem morar aqui, e não tem preço que pague você acordar cedo e ver o mar. Então, eu acho que hoje estou tendendo mais a praia. E você, Fábio? Olha, difícil escolha, mas hoje, se eu fosse optar, optaria pelo campo. Olha, eu estou nessa também, viu? Eu amo praia, vivi minha vida toda morando numa cidade praiana, mas o campo, ele pesa hoje, viu? Eu amo praia, mas o campo, ele é... Cara, você recarrega suas energias, assim, a Bárbara deve recarregar delas na beira da praia, mas o campo é sensacional. Eu amo o campo. E o maior sonho de vocês, quais são? Pode falar, Bairro. Pode começar. Ai, gente, eu tenho tantos sonhos, mas hoje, eu acho que o meu maior sonho é esse projeto que a gente fez acontecer e nasceu seja reconhecido ainda mais e que a gente vire um nome referência no mercado, assim, vire um case de sucesso no LinkedIn, que é a nossa maior rede, para as empresas que contratam a gente, para as empresas que vão apostar na gente como influenciador, como produtor de conteúdo. Eu acho que o maior sonho, talvez, hoje seja a gente dar um tempo fazendo uma palestra num TEDx ou em alguma coisa assim. E o de vocês? Ah, meu, faço minha e a sua resposta, porque hoje o meu maior sonho é realmente que esse projeto dê mais sucesso ainda e que a gente realmente se torne um canal extremamente relevante. É muito legal receber elogios dos nossos entrevistados, mas eu vejo que a gente ainda tem muito a crescer, cara. Eu acho que a fatia do mercado que a gente já impacta, ela ainda é muito pequenininha. E mesmo sendo muito pequenininha, a gente vê como é sensacional poder conversar com pessoas que têm histórias de vida sensacionais, que são profissionais sensacionais. Cara, o meu maior sonho é continuar fazendo isso que eu faço e ter sucesso profissional e financeiro e como ser humano também, porque eu acredito que através do InsiderCast eu vou conhecer muita gente que vale a pena conhecer e muita gente que vale a pena tomar um café depois que a pandemia acabar. Olha, meu maior sonho é deixar um legado. Eu não vejo outra forma hoje, não sendo pelo Insider InsiderCast. O legado é quando você deixa a sua história, a sua marca de onde você nasceu, para a sua família, para os seus amigos, mas para a sociedade, fazendo algo que seja diferente e que agregue para ela. Eu acho que o legado para mim marca demais. Tem uma pergunta difícil que a Bá vai fazer agora. é, então, eu quero saber, falando em marcas e pessoas que marcam, quais são as quatro pessoas, mais ou menos até do que isso, que marcaram a vida de vocês? Ixi, pode começar, Fábio, eu deixo. Só pode ser quatro e pode ser mais, não? Não, pode ser mais, pode ser mais. Poxa, a minha maior incentivadora é minha esposa, a Carla. Ela está sempre aqui nos bastidores, me ajudando. sem ela não seria nada, não estaria aqui falando no Insidercast, não estaria tomada a decisão de virar um empreendedor, não seria quem eu sou, sinceramente. Ela é uma pessoa que é o meu esteio, é a pessoa que me coloca para superar os meus limites, é a pessoa que me incentiva. E os meus pais, meu pai, o Cícero, ele é o maior ouvinte que eu conheço do Insidercast. ele ouve todos os episódios, a gente tem episódio diário, ele ouve todos os episódios e ele sempre está dando um feedback, falando que precisa melhorar. Ele, assim, é um apaixonado por podcast e apaixonado pelo Insidercast. A Dona Inês, que, assim, é uma figuraça, é uma humanidade incrível. Minha mãe, assim, muito carinhosa, sinto muita falta nessa pandemia de estar longe deles, nesse... nesse meio tempo, porque, assim, todo domingo eu ia lá na casa deles para comer aquele churrasco. Então, estou sentindo falta desse churrasco e de encontrar também a minha filhada como se fosse um filho para mim, o Biel. Gabriel, pequenininho, é o meu coração, assim, sabe? O filho que eu não tenho. São pessoas muito importantes para mim, meu irmão, minha cunhada, o Felipe, a Fran, meu sogro, minha sogra, nossa, tem tanta gente, o Edu. Eu tenho que tomar cuidado porque você acaba esquecendo de alguma pessoa depois, né? Os amigos também. E, principalmente, vocês três que são agora meus grandes amigos de coração. Considero muito vocês. São muito importantes na minha vida também. Cara, complicado falar dessas pessoas porque sempre que você fala de uma e você esquece de outra, acabou, né? Como assim você não foi o livro de mim? Cara, pessoas importantes, né? Eu acho que meu pai e minha mãe, eu acho que eles são a base de tudo na minha vida. Eu tive a grande honra de ser filho de quem eu sou, entendeu? Eu amo, assim, eu simplesmente o mataria e morreria por ele sem pensar duas vezes. Entendeu? meu pai já se foi, mas eu tive a honra de poder conversar com ele muito tempo. Cara, eu acho que, assim, eu tive o prazer e a honra de poder ser amigo do meu pai. Coisas que eu vejo que muitas pessoas não são hoje em dia, infelizmente. Às vezes porque o filho não é uma boa pessoa, às vezes porque o pai não colabora. E eu tive essa honra de poder ter uma pessoa na minha vida que sempre me apoiou da maneira dele, né? E eu sempre brincava com ele, pô, você não me ajuda em nada, que não sei o que, que não sei o que lá. Mas ele estava sempre ali do jeitinho dele, me apoiando de alguma maneira, facilitando a minha vida de alguma maneira. E hoje, depois que você perde alguém, você percebe como aquela pessoa faz falta na sua vida, você percebe aonde ela te ajudava. E é sensacional isso, né? Eu acredito que eu amadureci muito com a perda do meu pai, assim, em todos os sentidos, e eu consigo ver que como ele era um ser humano fora da curva. Então, ele é uma pessoa que, nossa, impactou muito a minha vida. E não menos importante, eu acho que é a minha mãe. A minha mãe, ela está aqui comigo, e eu aproveito ela todos os dias, e encho o saco dela, eu brinco com ela, e pego no pé dela. Mas, assim, cara, às vezes eu preciso de, sei lá, uns cinco minutos de conversa, às vezes eu preciso ter um pouquinho de motivação. Eu sento com ela, começo a conversar com ela, ela me dá uma palestra, entendeu? Então, tipo assim, eu falar de outras pessoas, Poderia falar de, por exemplo, Tony Robbins. Cara, quem é Tony Robbins perto de Lana Neide? Se você sentar com ela, conversa com ela. Beijo, Lana Neide! Exatamente, mesmo. Se você sentar cinco minutos com ela, ela começa a contar a história de vida dela, e você vê que ela não está reclamando das dificuldades e dos desafios que ela passou. Mas ela fala assim, cara, você tem tudo, entendeu? Outra pessoa muito importante, acho que é a Bárbara, ela me ajudou muito, me ensinou muito como ser humano, né? Ela passou grandes momentos comigo na minha vida, eu acho que alguns dos piores momentos ela esteve ali comigo, me ajudou, então não posso deixar de agradecer a Bárbara por tudo que ela me fez. Fábio, você também, apesar de ser uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, cara, a gente teve nossos desentendimentos, mas assim, sempre foi focando no melhor, sempre foi focando tipo assim, o que é melhor para a empresa? Então a gente precisa fazer isso, então a gente vai ter que ter atritos, inevitável isso, mas eu sempre penso no melhor. Então assim, você também é uma pessoa muito importante. Tem outras pessoas, eu tenho amigos, eu tenho parentes, mas, cara, eu não posso falar todos assim, senão eu esqueço alguém, mas todos os parentes que eu tenho contato, que eu converso, são importantes para mim, todos os amigos que eu tenho contato, que eu converso, são importantes para mim de alguma maneira. E, cara, eu acho que é isso, acho que eu consegui responder direitinho. Bom, pessoas importantes para mim, minha mãe, minha avó, que é o amor da minha vida, as minhas fofoletes, falado que foi pé quente, hein? Muito, dona Regina, minha mãe, dona Irma, minha avó, pé quentíssima, minha avó, ativa, pra caramba, aos 80 anos, plena, maravilhosa, meu tio, eu amo demais, eu sempre menciono ele aqui no Cybercast, eu sou muito privilegiada, porque Deus colocou vários anjos da guarda na minha vida. Tomás, que é meu amigo e meu irmão da vida inteira, é um dos anjos que a vida me deu, porque se não fosse o Tomás, eu não teria entrado no mundo do rádio, no mundo do podcast, não estaria aqui hoje, então eu brinco que ele é o meu anjo da guarda profissional, vamos dizer assim, né? O Clayton, com certeza, é um dos anjos da guarda também que a vida colocou na minha vida, que a vida colocou na minha vida, assim, estou sendo redundante, mas é isso, com ele eu cresci muito, evoluí muito, eu acho que eu me tornei um pouco mais racional, ainda estou no caminho, porque a pessoa é, o coração em forma de pessoa sou eu, então assim, estou tentando ser mais racional e o Clayton me ensinou muito isso, ele também esteve do meu lado em momentos muito difíceis, eu posso citar também a Miriam, que é a dona do apartamento do Vomoro, que ela me deu um voto de confiança que ninguém daria, e hoje é, assim, carne e unha, alma gêmea, assim, onde uma vai, a outra vai, o Fá, que se não tivesse me dado as chances de conversar com alguém e perceber o que eu realmente queria, né, onde eu queria chegar, a gente também não estaria aqui. Tem outras tantas pessoas que eu queria agradecer, mas, como vocês falaram, né, é tão chato ao mesmo tempo, porque a gente sempre esquece alguém, né, então, posso mencionar aqui rapidinho a Edna, que é a nossa madrinha, o Davi, que, cara, aquele elogio do Davi que valeu, assim, carreira, sabe, entre todos, e principalmente, todos os 99 convidados até aqui, e todos os quase, quase, 30 que a gente já tem agendado daqui para frente, né, desse episódio para frente, queria agradecer, vai ser difícil mencionar o nome de cada um, mas eu queria agradecer a todos, porque, se não fosse o incentivo de vocês, e vocês acreditarem no nosso trabalho, a gente não estava aqui gravando esse episódio hoje. Exatamente. Eu acho que ela resumiu muito, assim, quando eu digo sobre os insiders e os convidados, é, cada episódio, eu volto a falar, foi um aprendizado, foi uma aula, foi um contato com uma pessoa que nos surpreendeu de alguma maneira, e é muito legal quando você tem isso diariamente. cara, eu não consigo imaginar um outro trabalho que seja tão interessante para o teu ex, sinceramente. E falando nisso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, o que é o Insidercast? Ou melhor, o Insidercast é... O único podcast. O Insidercast é meu coração, a minha alma, a minha menina dos olhos, o projeto da minha vida. Agora, uma resposta racional, o único podcast diário voltado ao mundo corporativo. Quer mais? Cara, para mim, o Insidercast é, além de tudo isso que o Fábio falou, ele pode ser a oportunidade da gente transformar o mundo. Eu falei isso algumas vezes, mas assim, parece que não, mas é uma oportunidade de a gente poder contribuir para a transformação do mundo. Porque a partir do momento que a gente dá palco para pessoas humanas, realmente humanas, a partir do momento que a gente pode dar palco para pessoas que não seriam valorizadas no meio corporativo, porque às vezes ela é um pouquinho fora da curva, você acaba dando voz para aquela pessoa e aquela pessoa pode impactar outras pessoas. Então, cada episódio aqui que a gente entra, a gente pode ser o canalizador ou o propagador de ideias que talvez não teriam oportunidade em outros lugares. Então, através do Insidercast a gente pode sim impulsionar pessoas, a gente pode sim impulsionar mensagens e a gente pode sim propagar ideias que vão fazer o mundo melhor. Então, eu acho que o Insidercast é um canal de transformação. Pelas respostas, vocês veem até realmente cada um, um pouquinho de cada um que forma essa tríade chamada Insidercast. Mostra um pouco do que está no nosso interior, o estilo da resposta. É muito legal isso. Isso que é muito complementar entre nós três. Bom, a gente está chegando no final do episódio. Infelizmente, uma hora e meia, será que o Insider teve a manha de chegar até o final agora? Muito obrigado. Muito obrigado, você foi um vencedor. Vamos deixar os recados finais agora, começando pela Abá. Deixa seu recado e suas redes sociais. Olha, acho que meu recado final é, de novo, sonhos tornam-se realidade. Então, é clichê, é banal, a gente ouve isso toda hora, mas é isso. e a gente ouve muito isso dos convidados e isso me dá mais força e mais certeza de, não, eu não estou louca, é verdade, isso realmente pode acontecer e está acontecendo com a gente. Então, se você tem um sonho, corra atrás, vá atrás, lute, persista, todo mundo vai apontar o dedo para você e vai dizer, você está maluco, não vai dar certo, você vai ter muita dor de estômago fazendo isso, você vai ter muita dor de carrega, cabeça, você não vai ser pago, podcast, não dá dinheiro, mas aí vem a vida e mostra, não só para a gente, mas para todo mundo que não é bem assim. Então, nunca desista daquilo que faz bem ao seu coração, ao seu propósito e principalmente se vai deixar um legado em Cidercast, mais do que levar conteúdo para as pessoas, vai deixar um legado mesmo na área da comunicação e eu tenho certeza que esse episódio sem é só o primeiro até a gente chegar ao mínimo. Então, é isso, eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que está ouvindo a gente, agradecer esses dois pais maravilhosos que essa criança tem junto comigo, que geram essa criança, que cuidam dessa criança, que zelam por essa criança, que fazem tudo isso acontecer. Eu tenho um Instagram que não está muito funcionando por questões técnicas de precariedade, mas é barrodriguesoficial com H, B, A, H, rodriguesoficial e vocês me encontram no LinkedIn do Cidercast. Eu estou sempre por lá fazendo a curadoria do conteúdo do LinkedIn, fazendo os posts, eu estou interagindo com todo mundo que compartilha, que comenta, estou sempre por lá e a gente se encontra num próximo episódio. Obrigada por estarem com a gente em 100 episódios e que venham mais cedo. Obrigada do fundo do coração. Bem, pessoal, meu recado final é o seguinte, não existe nada que seja impossível no mundo. Eu acredito que a maioria das pessoas desistem porque elas veem algo como inalcançável, inatingível e elas simplesmente desistem. Por exemplo, você não vai ser presidente de uma empresa saindo da faculdade, mas você pode entrar numa empresa e trilhar um caminho lá dentro até chegar à presidência, por que não? Apenas continue. Ligue os pontos. Você verá que existem muitas coisas no seu passado que te trouxeram até aqui e se você teve essa consciência de ligar os pontos, talvez você perceba as suas capacidades e qualidades. Em cima delas, você pode trilhar um caminho fabuloso. Outra coisa, tudo que é importante leva tempo. Então, não desista na primeira oportunidade que você falhou. Não desista no primeiro momento que alguém disse que você não conseguiria. Cara, o mundo é muito grande e se você tem um sonho, um objetivo, corre atrás. Eu tenho que falar algumas coisas clichês aqui, mas, por exemplo, a vida é uma só. Então, não se importa muito com o que vai acontecer ou com o que as pessoas vão dizer sobre você. porque no final, quando todos forem embora, ninguém vai se lembrar dos seus erros. Mas, com certeza, se você fez uma vida extraordinária, todo mundo vai lembrar dos seus acertos. Então, não desista dos seus sonhos. Outra coisa, eu acredito piamente que nós vamos gravar pelo menos mais uns 10 episódios desse, comemorando 100 episódios. E não vai demorar muito, talvez daqui a uns 3 anos a gente já esteja em mais de mil episódios facilmente. porque nós três temos um objetivo em comum que é realmente se comunicar com o maior número de pessoas possíveis do mercado cooperativo e não só o maior número de pessoas possíveis, mas o maior número de pessoas que nós admiramos e queremos ter o contato. E, cara, é surreal, né? Por exemplo, a gente já conversou com tanta gente de grosso calibre aqui e não apenas pelo status, mas, assim, pelas histórias de vida. Então, se eu conseguir, se eu, o Fábio e a Bárbara conseguimos e nós éramos completos desconhecidos quando nós começamos, nem qualquer pessoa consegue. Então, não desista dos seus sonhos, seja o que for. Se você quer ser médico, estude, se aplique. Talvez você não passe no primeiro vestibular, talvez você não passe no segundo, mas a sua hora vai chegar. Se você quer ser atleta, também, da mesma maneira, seja o que for, faça o que você pode, com o que você tem, aonde você está, todos os dias. e fazendo isso, uma hora, a sua hora vai chegar. Bem, as minhas redes sociais é Cleiton Lúcio, né? No Instagram, eu estou como cleiton.lúcio.santos, então me procure lá. E no LinkedIn, é Cleiton Lúcio. Eu acho que eu sou a única pessoa bonita com esse nome lá, então é mais fácil de me achar no LinkedIn. Olha só! Vai ter muito... Tem que se amar, caramba! Tem que... dois mil seguidores, logo você está com dez, vinte mil seguidores. Ah, daqui a pouquinho a gente chega lá, não tem problema, é só questão de tempo. Obrigado, gente. Muito legal. Assim, o que ficou marcado para mim como recado final, eu vou trazer um pouquinho do que foi esses 100 episódios aqui no Insidercast. O que a gente aprendeu com os entrevistados quando eles davam o recado final. E eu acho que resume numa frase, que inclusive eu coloquei essa frase no meu desktop, logo quando eu comecei a empreender para ler ela todos os dias. Eu vou ler rapidinho para vocês, que é Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Essa frase é do Augusto Cury e ela fecha esse Insidercast com tudo que os nossos convidados vêm aqui falar e tudo que o Cleiton falou, que a Bá falou, que vai muito em linha. Busque seus sonhos, não tenha medo. A gente tem medo também aqui. A gente continua com medo e a gente continua fazendo. Isso que é muito legal, né, gente? Vamos deixar aqui... Mas vai comer mesmo. Vai comer. Só uma coisinha, só uma coisinha. O mundo precisa de mais pessoas que acreditam nos próprios sonhos. A gente não pode continuar do jeito que a gente está. Então, se você tem um sonho, vá atrás dele. O mundo precisa que você realize o seu sonho. Às vezes parece clichê, gente, mas não é. A gente repete, os convidados repetem e não custa a gente relembrar isso dos insiders. Olha, vamos dar... Minhas redes sociais, estou esquecendo, justamente das minhas. O meu no Instagram, arroba o Fábio Jornalista. LinkedIn, Fábio Araújo de Oliveira. Estou no Facebook também, Fábio Araújo de Oliveira. Twitter, eu não vou falar não. Não precisa, né? Não estou postando nada lá. Twitter é só polêmica, né? Só tiro, porrada e bomba. Gente, a gente está finalizando. Vamos deixar as redes sociais aí, vá. Quais são as nossas redes? Bom, as nossas redes são arrobainsidercast no Instagram, arrobainsidercast no LinkedIn. E se você tem uma dúvida, sugestão ou crítica, manda um e-mail para a gente no contato arrobainsidercom.com. É isso, meninos? Sim. É isso. Vamos desligar a nave? Bora. 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 Um, dois, três e... Fui. Fui. Tchau, insiders. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.